Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jaxxport. O meu nome é António Gil Machado. Celebrar o Dia da Energia, o desafio da sustentabilidade. Celebrou-se ontem, domingo, o Dia Nacional da Energia. Por uma feliz coincidência, apresentamos hoje aos nossos leitores a edição da Vida Imobiliária sobre o tema da sustentabilidade inteligente. Na realidade, os edifícios verdes já não são um diferencial, são um novo padrão. As famílias portuguesas são mais exigentes e os padrões da justificação energética estão a elevar a fasquia. Se neste momento um edifício de classe A+, é um edifício que tende a carbono zero, o novo patamar serão mesmo edifícios neutros em carbono. Quer dizer, edifícios com uma capacidade de produção local de energia que equivale ao consumo. A evolução da tecnologia favorece esta tendência e companhia estelares cada vez mais eficientes e que contribuem para esta realidade. As baterias de uso doméstico vão fazer, num futuro próximo, toda a diferença neste caminho dos edifícios de carbono zero. Os preços estão a reduzir quando, em simultâneas, as capacidades das baterias estão a crescer. A forma como são construídos os edifícios também tem que evoluir. Já não é só a falta de mão de obra, é também os preços de alguns materiais. A construção modular e industrialização vão favorecer o uso da madeira como material de futuro. É uma revolução em curso que está a iniciar um processo que tem que ganhar escala. A mobilidade elétrica é outra variável essencial dos edifícios do futuro. Preparar a infraestrutura dos edifícios para ter uma relação positiva com os carros elétricos está já no nosso presente. Está a começar a acontecer o carro da garagem funcionar com uma bateria da habitação ou do escritório. As comunidades energéticas são outra parte da equação. É muito mais viável procurar a neutralidade carbónica no contexto de bairros que comutam energia através de redes elétricas inteligentes. É toda uma revolução que está em curso, mas que agora está já a acontecer. A sustentabilidade de inteligentes edifícios é cada vez mais um facto e menos um conceito vago. Traduz-se em novas realidades e dinâmicas que estão à frente dos nossos olhos. Hoje, este é o minuto mais verde da vida imobiliária e conta como sempre com o apoio em Jexport.